Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurílio, gerente do Sportster da GIMPROG. Hoje a gente está com a chave de uma Bronco. Mesmo esse sistema usado em Edge, Ranger Nova, EcoSport Nova. Essa chave você pode ver que ela está bem limpa, porque ela tinha uma espécie de uma cola. A gente fez toda a limpeza nela para não dar nenhum mau contato no equipamento. Aqui o equipamento usado é a Andorfin XB005. A gente vai efetuar uma cópia. A original, a lâmina virgem. Os dois lados, como podemos ver. Então aqui, equipamentos já conectados. Banco de dados e equipamentos já na última versão de atualização. A gente vai vir aqui, banco de dados de veículos. Selecionar o modelo Ford. Ah, uma outra questão aqui. Lâmina de 1,5. A gente veio aqui em configurações do corte. Selecionou velocidade baixa. Velocidade do movimento baixa. Então ela vai ser bem cadenciada. Profundidade do corte. Ela vai ser um corte mais fundo. 1,5. Método alta precisão, baixa velocidade. E tempo de corte 3, que é a profundidade. Então ela vai passar 3 vezes para fazer o corte. Definiu os parâmetros. Ok. Vamos voltar aqui. Banco de dados do veículo. Vamos vir aqui em Ford. Ford. Aqui a gente vai entrar com o export, tudo bem? Tem o modelo da chave. Então aqui, export. Esse modelo é o HU198T. Selecionou. Aqui está mostrando como que a gente vai conectar, colocar a lâmina para fazer a decodificação. Então aqui a gente colocou. Apertou. Ok. Dá um ok. Vamos mandar o equipamento encontrar a lâmina. Ela faz todo o balizamento, parâmetros, posições, como já disse em vídeos anteriores. Certo? E agora ela vai fazer a leitura da chave. Esse modelo, eu não sei se eu citei anteriormente no vídeo, tá? É uma chave de uma Bronco 2021. Feito a decodificação. Ok. Vamos. Como é uma chave nova, eu não sei se tem um modelo em 3D. Vamos ver se já tem um modelo em 3D dessa chave. Essa ainda não tem um modelo em 3D. Ok. Então vamos. Olhando aqui a gente compara. Ok. É esse modelo. Certo? Então vamos para a chave de corte. Ela fala a posição para a gente. Certo? E fala a profundidade padrão. 1. Corte de alta. Alta precisão, baixa velocidade. Profundidade. Profundidade da classificação para corte. Justo em baixo neste momento. Então para essa ainda não tem. Certo? Então alta velocidade. Perdão. Alta precisão, baixa velocidade. Marcar aqui. Vamos mandar cortar. Ela vai pegar todos os parâmetros novamente. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Selecionou o outro lado, que a seleção já vai ser a mesma, vamos mandar cortar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.